Agora está ótimo. Pronto, vambora pintar. Tá bom, gente? Ficou bom? Bora. Ficou bom? Nossa. Tava pra baixar o santo. Ah, é porque atualizou o Windows. É mesmo, bora deixar like aí, que a sofrência está grande. Nós estamos sofrendo aqui para poder fazer o melhor para nós. Mas agora vai dar certo, gente. E eu não sei se eu vou dar conta de ler os comentários. Mas a partir de agora eu vou ler todos. Pronto. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Prancima Braga. Meu sonho é um dia pintar uma paisagem dessa. Olha, vamos pintar então. Vanil de Leite. Boa noite, casal maravilhoso. Que alegra a minha noite. Parabéns. Quando passar tudo, vou aí para conhecer os arantes. Venha mesmo. O que você está fazendo, Moura? Gilnei Ongues. Boa noite, meus amigos artistas. Estou passando, passeando no Rio de Janeiro. Pintei aqui uma paisagem lunar. Agora estou treinando a arte da espada dos samurais. Que bom. Silo Francisco, me parece que o aluno de vocês está muito baixo. Está baixíssimo, meu amigo. O pessoal vai embora, tem 60 pessoas. Peraí, povo lindo. Olha, gente, vai ficar tudo meio a meio de qualquer jeito hoje. Porque é só ficar arrumando aqui. Então, gente, sabe o que aconteceu? Hoje o computador pediu para atualizar o Windows, não sei o que. Atualizou e ficou assim. Bom, ficou bom o som lá, né? Tá, tá bom. E aí atualizou o Windows, por fim, vem clicar melhor, mais moderno, porque estragou tudo. Você botou o... Ahn? Botou, né? Pra aplicar. Ó, gente, então vamos lá. Não tosse. Agora não pode perder tempo, né? Obrigada Elisete de Paula Não podemos perder tempo Porque deu um monte de rolo Depois eu vou editar Vou cortar essas coisas Os pincéis Agda Santos Boa noite Eu e a Dilsa estamos ansiosos Para ver o quadro finalizado Estamos adorando Obrigada Que bom que vocês estão aguardando Pode usar os pincéis novos É Daqui a pouco eu vou falar Agora eu vou usar esses Porque eu estava fazendo Porque já começou com esses Então gente Cortou até o barato da gente Mas o bicho teimoso Eu sempre falo aqui gente Seja um teimoso Porque é só teimoso que consegue Atingir Os objetivos Fazer acontecer E tal Agora vê Se não fosse a teimosia Obrigada Thelma Pergunta Thelma Se não chegou aí do lado dela Depois eu falo com ela no WhatsApp Eu tenho que rastrear para lá também Boa noite Joaquim Júnior Boa noite Lourdes Antônio Carlos Paiva Boa noite Boa noite Luciana Santos Boa noite Albertina Albertina Boa noite Albertina Boa noite Boa noite Albertina Boa noite Bete Santos Aldalemos Domingos 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 Sálvio Sada Sáber Maria Noelle Boa noite Meus amores Esther Moreira Diz que está ótimo o som agora Que bom Obrigada Marisa Gatlin Fátima Carreiras Boa noite Boa noite Agora vamos ver E daqui para frente Eu vou ler todos os comentários Chile Boa noite Para todos os participantes Boa noite Meu povo querido Invenci Brigantes Está bom sim Ai que bom Gente Ainda bem Não podemos esquecer Da luz Que está vindo daqui Então tudo Que tiver Nessa Em direção a luz Vai ser claro E também Nós não podemos Fazer todas as árvores Com a mesma cor de luz Senão fica Assim Como se fosse Menos vegetação Então eu vou fazer Aqui um pouquinho Diferenciado Uma das outras Eu Ganhei aqui Uns pincéis novos Mas como eu comecei A fazer com essa sequência Com esse aqui Eu vou ter que usar isso Por enquanto Daqui a pouco Eu vou apresentar Um presente Eu ganhei para vocês Fazer uma viajinha Para o povo Né Olha gente Tudo que está Direcionado Para a luz Vai receber uma luz Só que a medida Só que a medida que vai vindo Vai ocultando Da luz Vai ficando mais escuro E as árvores Elas são feitas De Vou fazer uma explicação Aqui Faça Oi Maria Boa noite Não está atrasada Nós também nos atrasamos Não Hoje eu vou mandar Hoje eu vou mandar Um brilhantinho Para o meu pai Não é Gilnei Ongues Garcia Está linda Esta paisagem Comprei telas Muito baratas Aqui no centro Do Rio de Janeiro Ai que maravilha Linda atriz Boa noite Val Cheguei Vamos ver Esta beleza De paisagem Bora ver Olha A árvore é assim Tem os galhos E tal O galhão É tronco E ai Cada galho Deste aqui Vai formar Um volume De folhas Então ai A gente tem que Colocar as luzes Neste volume Só que aqui Eu fiz redondo Mas ele é todo Cheio de Formas Definidas Então Aqui ó Nós temos que Idealizar isso dai Que eu falei Ai a gente vai fazendo As formas Detalhadas Assim na Num volume De folha Depois a gente começa Com outro volume De Seria um outro galho Neide de Almeida Ferreira Boa noite Somos curiosos E vimos o Zé Uma vez E nos apaixonamos Pela beleza De suas telas Parabéns ao casal Pois são ótimos Obrigada Obrigada Neide Vamos fazer um pouco ali E ai gente Ai eu vou Mudar as tonalidades Para a gente mudar Como se fosse Uma outra vegetação Agora vou pôr um pouquinho Mais Puxando para amarelo Só que quando a gente Muda de cor Da luz Que significa Mudar de vegetação A gente também Tem que mudar Um pouquinho as formas Porque cada vegetação Tem a sua forma Sil Barreto Finalizando a janta Mas estou aqui Desde que vocês Estão tentando Arrumar o som Boa noite Beijos a todos Boa noite Sil Beijos para você também Jair Dalimoli Boa noite meus queridos Fui na missa Tinha batizado Era padrinho Linda a paisagem Eu era padrinho Está aí Perdão Daqui a pouco a gente vai fazer O coisinha ali Boa noite Vini Green Jair Dalimoli Aí cheguei atrasado Mas já está aqui Que bom Olha gente Eu vou Eu vou usar aqui Os que saem daqui a pouco Aqui Que eu ganhei De presente Né Val É presente É patrocínio É Estão patrocinando Eu Aqui Não Que seja patrocínio É presente Apresentasse Eu Quero cair nos pés Falei Nossa senhora Temos que ficar Agora Ué Acho que não tem amarelo aqui Boa noite Iris Goulart Deixa eu dar mais uma olhada Para cima Olha gente A luz Intensa Só que a gente tem que Como eu falei Tomar o cuidado Para não Branquear toda a árvore Também Senão aí Perde a graça A gente tem que fazer Conforme é mesmo O efeito Na realidade Eu Eu Vou ver aqui A imagem Do Para o motor O que eu vou fazer Parecido Né Deixa eu Deixa eu Abrir um momento Aqui Que isso aqui É diferente Deixa eu ver Deixa eu ver Na serra Se tá Ficando nada Ivani Santos Boa noite Val e Zé Estou com visitas Mas deixei as visitas De lado Minha cunhada E meu irmão Isso mesmo Chama eles Para assistir Também Pires Gulab Boa noite Val e Zé Beijos Eu sei que dá um Dá uma Aflição na gente Quando tá chegando a hora E a gente vai Fazer uma coisa Tá com problema E a gente não consegue Resolver Dá uma raiva Tão grande Dá dor de barriga Tá não sei o que Ai 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 Né Mas que raiva Mas que raiva Chegando a hora Todo mundo lá Me mata Comerçamos Já Interagindo E a gente aqui Que nem doido Lá e nada Ó gente Com o pincel De pelo De lobisomem Eu vou ver Eu acho que Eu vou fazer isso aqui Com o lequinho Que eu ganhei Gente ó Ó gente Eu ganhei um Olha aqui Vou fazer um beijinho Eu ganhei aqui Um Pinhado de pincel Da Pincel de castelo E eu vou usar eles Né Vou usar eles E pelo jeito Eu tô vendo Tem uns aqui Que são bons Todos são bons Cada um Mas pra fazer O que eu quero aqui Então cada um Tem a sua finalidade Então eu ainda vou descobrindo Eu vou usando Nas lives Eu ainda vou 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 usando Cada pincel E eu vou falando São todos pincéis Muito Prometedor Gente Chique Chique Olha só Inclusive Eu ia fazer uns pincéis Pra vocês Desse jeito Que eu ia fazer As hortências Eles tem aqui já Então nós vamos fazer Aí umas hortências Eu vou usar eles E olha gente Acredito Existe coisa melhor Do que pintar? Existe Quando a gente pinta Com pincéis Chico Que novinho Aí sim Aí é melhor Do que pintar Normal Não é Val? Material novo Dá vontade De largar tudo E correr Pra pintar Olha Eu geralmente Eu não gosto Do lequinho Mas esse daqui Ele tá diferente Gente Ele tá Ele tá desfiado Quase que nem O pincel De pelo lobisórdio Eu ponho aqui Escuro pra vocês Vê Ele não tá Assim redondinho O redondinho Eu não gosto Porque pra mim Não serve Mas esses daqui Ele tá desfiadinho Então eu acho Que isso daqui Não é uma fazer Que o É uma Leva aquele Códigozinho No correio Talvez tá no correio O código de rastreio Olha Aí Tá vendo gente Ó Não chegou aí Não é Val? Não Faz tempo já Mas ela tá rastreada Tem que falar O rastreamento dela Eu não rastreei Nem ontem Eu vou dar uma olhada Amanhã Olha gente Ó Bom Nem bom Pincel Irregular Assim Pra fazer as graminhas Esse É os pincéis Aqui da Castelo Tem esse pincel Eu nunca encontrei Esse pincel aqui Ele é mais separadinho É Ele é quase Como o pincel Do pincel do pincel do bisome Tem hora Que a gente vai precisar Do pincel do pincel do bisome Porque aquele lá Eu não cantei Eu não tenho jeito Agora Mas Pra fazer as pinturas Gente Inclusive Sabe aqueles pincéis Que a gente gasta Ele Põe que gasta Que fica perfeito Já veio assim Esse daqui já tá assim Gente Ó Do jeito que a gente quer Ele já tá Como se fosse um pincel Que a gente usou Muito tempo Só que Com a vantagem De que os cerdos Estão Assim Perfeitos Novinho Então a gente Tem umas coisas aqui Que é novidade Pra mim Eu não tinha visto ainda Gosta o curtinho E o longo Eu não tinha visto ainda Esses pincéis aqui Assim já Com cara de gasto Porque é esse Que fica bom Geralmente A gente vai comprar Vem assim Longo Foi que vai gastando Só que daí A hora que ele gasta Mesmo Se você usar Aí ele já fica Meio também Quase que Abrindo a cerda Então Esse aqui não Esse aqui Já tá no ponto Qual que é Vocês viram Que o cerda Tão cuidadoso Que nem desamarrou Pra mostrar direito Esse lá Do cabo vermelho Também Ele é longo Tem Tem também O longo Tem hora que a gente Precisa desses daqui Então gente Quando chegou Esse negócio Nós ficamos No chão Sentado Que nem Duas crianças Esse é meu Esse é teu Esse aqui Não Esse aqui é meu Esse aqui é teu Eu não sei o que E a Valdelene Porque vem Três modelos Cada um Vem três modelos A Valdelene Dois pra mim E um pra você Dois pra mim E um pra você Não foi não Aí eu falei Não Pra ninguém Obrigado Aí já vem Um pra mim Outro pra você E o outro Nós joga fora Claro Depois vem correr Na catar Claro Mas aliás Um pouco Aí Veio o Valdelene Veio o Valdelene Vou mostrar pra vocês O que eu ganhei Então eu tenho que Eu ganhei esses pincéis Eu vou falar deles Esse aqui é o chanfrado Claro que eu não vou falar dele agora Porque eu vou usar Na sequência das lives Conforme eu vou usando Eu vou falando Mas Eu gostei Pelo menos Já esse daqui Eu já vi Que vai ser bom Pra mim Tem hora Que a gente precisa De um pincel Assim Pra fazer Os moitinhas Quando a gente quer fazer Claro Que ainda Aqui Eu tenho meu pincel Pelo visor Pra ele fazer As coisas Bem regular Mesmo Daí tem que ser Do visor Aí tem que Caçar o visor Tem que ser assim Mas Isso não significa E esses pincéis Que eu ganhei aqui Não seria bom Claro que são bons São ótimos Esse daqui mesmo Deixa eu tentar fazer aqui Uma Uma vegetação Estilizando ele Aí eu sentei no chão Esse é meu Eu sentei no chão Depois cansei De estar sentada no chão Não aguentei Ai gente Parece duas crianças Inclusive Esse pincel Com essa Com essa Ponta aqui É ótimo Mas Se vamos supor Que A fábrica de pincel Esteja Me ouvindo Me vendo Se fizer um Com essas pontas Reto Para a gente fazer Para não ficar redondo Só redondo Fazer reto Fazer outro mais curvo Vai ser ótimo Vai ser ótimo Porque se fizer irregular Assim Essas formas Não redondas Assim A gente coloca Nas árvores Daí ela já forma Aquela Então gente Sugestão Sugestão aí Para a fábrica de pincel Castelo Mas Olha gente Eu estou Felizaço Felizaço Muito obrigado Falou muito bem De vocês Obrigada Seja bem vinda Ivani Santos Minha cunhada Se apaixonou Pela pintura Zé Obrigada Essa aí Que ela está assistindo Fátima Carreiras Nossa Que maravilha Parabéns Sobre os pincéis Olha Estou usando Outro lequinho Aqui Menorzinho Agora Também Está bom Excelente Excelente Eu gostei Muito Eu não gostava De pincel lequinho Inclusive Falei nas lives Mas esses daqui São As pontas São desfiadinhas Eu não gosto Daqueles que são Retos Redondinhos Eu não acho Porque serve Aqui Agora Gente Eu vou Trabalhar um pouco Aqui em cima Porque eu preciso Ver se consigo Terminar Isso aqui Agora Vou utilizar Os pincéis Que eu ganhei Gente E eu vou Recomendando Na medida Que eu vou Usando Wagner Boa noite Pessoal Está Bonita Essa paisagem Assistindo Daqui Da roça Boa noite Wagner Wagner Está na roça Está Eu quero Pincel Muito Para o Zé Angela Regina Essas nuvens Essas árvores Estão lindas Esta tela Está ficando Maravilhosa Esté Moreira Duas crianças Brigando Pelo brinquedo Pois é E a vontade De correr E brincar Logo com eles Mas aí Eu cheio De desenho Para fazer As coisas Aqui Não deu Ainda Para Ontem Eu fiz Um pouquinho Com eles Na live Mas Ninguém Quenta Dois Para mim Um Para você E ainda Depois Falei Está assim Ainda Tinha uns Que é De pintor Em tecido Que é Esqueceu Chafrado Que fala Que não serve Para mim Daí Então Falei Pronto Agora Ficou com tudo Camila Silva Vá o problema Nos correios Querem privatizar Enviei uma correspondência Para outro estado E lá se foram Um mês Até agora Nada Mandei um presente Para o estado Perto Nada Até agora Pois é O que a gente tem Com isso Não é João Qual é João Cadê a chave O carro Tu vai lá Onde A gente Sei Vamos Tá Não faço A ideia Não Está Para o lado Está Para o lado Chega Cuidado Isso aí Aqui Uhum Olha A gente As luzes Eu quero reforçar Mais as luzes Eu quero fazer Esse céu E o David Bonito Gente Onde que vai Catibã Levou Tá bom Uhum Zé Você ganhou Mais de dois Escritos Meu irmão E minha cunhada Oba Sejam bem Vindo Obrigado Gente Vocês são maravilhosos Olha gente Estou usando Esse aqui Também Também gostei É Ele é redondo Ele é redondo Ele é grosso Mas as pontas Dele Afina Então gente Ele também É um pincel De várias Funções Você pode Tanto Tanto fazer Tanto fazer Um traço Fininho Quanto fazer Um traço Grosso É só uma questão De apertar ou não Estou gostando Gente Estou gostando Eu vou recomendar À medida que eu vou usando Porque eu não posso Falar Por exemplo Eu não posso falar Que esse pincel É bom Sem usar Então Eu vou Fica na cara Que eu estou mentindo Porque Eu não sei Mas Tudo que estou vendo Aqui parece Que é bom Então esse daqui Eu já vi Que é bom Cada um tem uma função Eu quero que vocês Acreditem no que eu estou falando Então se eu falar Esse pincel aqui é ótimo Eu não usei ainda Gente Então vocês não estão vendo Eu usar Agora vocês estão vendo Eu usar aqui Fazendo Não gostei Aí sim Então eu quero Não é que eu Eu quero fazer uma propaganda Justa É assim Tipo É bom Bão E você Acreditando Vê-lo acontecer Tipo assim Mata a croga E mostra o pau É isso Sueli Sozano À noite Casal amado Leandro Lepingo Pintando Com a boca APBP APBP Boa noite Linda paisagem Parabéns Obrigada Agora só vou dar mais umas luzes Aqui nessas paisagens Que depois eu vou vir Para essa coisa aqui Para a gente já poder Visualizar essa Paramotor Não esqueço Depois a gente vem aqui Se eu ficasse por aqui Vamos abranger tudo aqui Para vocês já ver um pouco Toda coisa E assim já Assim vocês já Tendo as emoções Vendo várias coisas Quer dizer Mais gostoso Eu gosto de ver as coisas acontecendo De uma forma geral Então esse aqui eu já gostei Esse pincel aqui Já recomendo Com certeza Que todos são Pelo que eu estou vendo ali Todos vão ser pincel Maravilhoso Pelo menos Assim acabamento Nos pincéis Beleza Nossa Dá vontade Ó gente Ganhei tanto pincel Se eu continuasse Né No pique que eu estava Deixando secar Um por dia Ainda dava Para usar pincel Mas acontece que agora Minha avó Diz que não é Para deixar secar Mais pincel Pode não Um monte de prejuízo Que já deu Eu estou gostando Do pincel Agora vai pintar Fazer umas duas Mas Gente É Está bem realista A serra Deixa eu ver Você não colocou Não colocou Foto Para o pessoal Ver também Não Não deu tempo Fiquei mesmo Avocado Com esse som Aí Ah gente O nosso som Hoje Eu não sei Eu vou fazer assim Daqui para frente Eu vou deixar Meu computador Certo Né Assim Certinho Funcionando tudo E vou desativar A atualização Automática Aí eu uso Sem atualizar Nada Porque está tudo Funcionando Daí Dali um ano Eu atualizo Tudo Deixo tudo Funcionando de novo Porque se deixar Assim Às vezes Dá uma atualiza Uma coisa Pronto Para de funcionar Isso Para de funcionar Aquilo Até descobriu O que é Agora Eu fui ligar O computador Falou Estava atualizando Não Desliga o computador Atualizando Isso aqui Aí Atualizou E deixou de funcionar Um panorama de coisa Gente Lá Tá Sete Quatro Eu tô terminando Aqui Aquele um do senhor Da casinha Talvez ele esteja assistindo Não está parado Não Estou fazendo Isso daqui mesmo Talvez depois Eu vou terminar Os acabamentos Fino mesmo Depois Sem ser na live Porque Porque tem muita coisa Para fazer Detalhes pequenininhos Detalhes que ainda Fica Aquelas coisinhas Aqueles detalhezinhos Então eu fico fazendo Aqui Eu ia fazer uma live Esse mês de semana Mas essa semana Ai Eu tive tão ruim Essa semana Eu falo Gostei de papo Sada Sábio Val Quando o Zé puder Pede para ele contar O caos Da camisa amarela O Eduardo Figueiredo Quer conhecer O caos Que ele perdeu Eu contei na live Passada E de Nova Vieira Boa noite Arandes Primeira live Que assiste Eu estou amando De Nova Vieira De Jequié Bahia Seja bem vinda Obrigado Por estar aqui E que nunca Mais pare de vir Né Val Porque nós vamos Ficar muito felizes E eu também Vou fazer de tudo Para que esse povo Fique feliz Assistindo minhas lives Claro Não adianta nada Eu querer que o povo Venha aqui Tudo feliz E eu chego aqui Eu não faço nada Para agradar Né Val Então a gente vai Produzir conteúdo Cada vez mais Cada vez mais A gente vai Brincar Conversar Inclusive Gente Nossos lives É assim É conversa É brincadeira É caos É ensinamento Também Muito ensinamento É bem assim Variado Gente Nós não estamos Aqui sério Que nem tem gente Que quer que Não fale mais nada Só ensine Não é assim não Gente Não é muito gostoso Você aprender Da noisada Também Lourdes Fortuna Lourdes Fortuna Obrigado Obrigado Aqui eu estou vendo Aqui que a serra Temos matinho Aqui Não sei não Ah tá aqui no meu bolso Tá aqui Deixa eu ver Hoje temos Hoje temos artista Ivani Santos Vem Ivani E chegou nosso amigo pintor Vagneiro Ele também tem um canal Nós temos bastante amigo Pintor Ai gente Todas as pessoas Maravilhosas E mandando Estamos recomendando Pra vocês Irem lá Temos o Duarte Temos o Duarte Que é um pintor Muito competente Temos o Vagneiro Que ele também É muito Tá cheio de pintor Aqui competente Que a Shirley Tem O Maneco Não tá aí hoje Mas tem o Maneco Tem o Duarte É o Duarte Tem quem mais Tem a Fran Almeida Tem a Fran Pra quem está querendo Começar a pintar Tecido Principiante Né Val É Quem quer começar Quem está em tecido Mas quer Quer começar Bem do zero Pra assim mesmo Vai lá Conhecer o canal da Fran E o Anselmo Niu Também É pintura em tecido E outras Variedades Também Anselmo Niu Também tem um canal Aqui no Youtube Então tem muita Novidade Então é É pintura em tecido É pintura em tela Chapéu A Shirley fez uma pintura Linda no chapéu De umas rosas Cor de rosas E tá no canal dela A Ivani Pinta os Os panos de copa Olha Isso aqui São as vegetações Que estão lá na terra A Fran Pinta passadeira De tiá Pano de copa E tudo mais Chinelo Olha Já Esses dois Ticéis Essa Essa Eu já tenho Pra vocês Aqui Garantido Esses pincéis Aqui São bons O lequinho É bom Então gente Até agora Só alegrinhos É Chegou mais um artista Roberto Ferreira Que também tem um canal É Roberto Ferreira Roberto Ferreira Que todo mundo gosta dele É Muito querido É Pelo que a gente De vez Estou falando De nada Chile É com todo amor E carinho Que a gente divulga Os trabalhos De nossos amigos Canais Estão mandando Nossos amigos Também pra lá Eduardo Figueiredo O Zé É verdade Que todos Que encomendaram Uma tela Vão ganhar Um pincel De pelo de lobisomem Vão ganhar Um pincel De pelo de lobisomem Esse não está aí Na fábrica não Pincel Feito por mim Aqui ó Pincel de pelo de lobisomem Tem coisa que só Só se a fábrica fizer Pincel de pelo de lobisomem Baseado aqui no meu Inclusive Vou dar uma pinceladinha Para vocês Vê como funciona Pincel de pelo de lobisomem Ele é uma coisa Tem que ser artesanal Ele tem que ser É Como tu fala Escafetado Ele não pode ser Redondinho Quadradinho Chapradinho Ele tem que ser Que nem no bisomem Tudo louco Tudo bagunçado Pelo de lobisomem Então Esse pincel De nada Wagner Esse daqui Gente Esse daqui Não tem Não tem Na fábrica Esse daqui É o O que a gente tem Que fazer manualmente Eu faço Já mandei Inclusive Mandei para a Thelma Mas ela não recebeu Até agora Estou preocupada Depois você assiste Elisete Thelma vai segunda Feira cedo No correio E leva Esse papelzinho Esse código Ah vai chegar Claro né Porque não é possível Mas só que Se não chegar Se não chegar aí Vai voltar pra cá Que já aconteceu Bastante isso Pois é Mas se mandou Certo Aí nós mandamos De novo Então a gente Ó Pincel do pedulizó Aí nós temos Os pincéis Aqui Claro Tem hora Que tem pincel Que é Esse daqui Meu pincel A gente no manual Nunca vai fazer um pincel Com acabamento Nesse Então Tem hora Que precisa Do artesanalzão Mas Eu confesso Que estou gostando Do pincel Eu tenho que fazer Propaganda Eu quero fazer Propaganda Falando a verdade Então Por isso Que eu vou falando Conforme eu vou usando Paulo Furtado Boa noite Casal Adoro assistir Esse espetáculo De arte Elisete De Paula Que pena Vou pra estrada Ficarei sem internet Ai Jesus Romeu Paixão Paixão Boa noite Artistas Linda paisagem Parabéns Zé Arantes Obrigada Romeu Paulo Oliveira Boa noite Zé E Val Estar Está linda Nossa Serra Da Figueira Deus abençoe Vocês Amém Minha querida Deus lhe abençoe Também Obrigada Por estar aqui Tia Obrigado Ó Eu vou variar Aqui um pouco As tonalidades Fazer umas vegetações Diferentes Aqui Bem diferentona Mesmo Pra gente Fazer Pra não ficar Todo muito verdão Assim Vamos fazer Uma cor Meia queimada Aqui Creusa Lima Duarte Eu comprei Um pincel Castelo De cabo Amarelo Gostei Muito Então As Serdas São maravilhosas Bem fininhas Então A gente Olha Eu estou adorando Aqui Eu estou fazendo Essa árvore Com ele Aqui Esse Diferenciado Uma vegetação Diferenciada Aqui Até agora Só alegria Maria Marlene Boa noite Zé Arantes Lindo seus trabalhos Sou sua fã Aprendi muito Com Seus vídeos Só tenho a agradecer Tem uns pintores Que eu admiro também Que estão agora Ali assistindo Roberto Ferreira E Mané Que bom É Ivone Santos O que significa Esse cifrão Ao lado do chat Esse cifrão De vez em quando Não aparece Uma plaquinha De cor Alguém doando Cinco reais Dez reais Dois reais Quando você Clica nesse cifrão Aparece a opção De você fazer Uma doação É E a gente Dá uma destacada Que fez a doação Só que hoje Não vai ter O destaquezinho Porque não deu tempo Está tendo sim Não, mas não está destacando Tá Não, lá no programa Não, lá no programa Entendi Deixa eu ver Se eu consigo Fazer destacar Olha lá Não está aparecendo Pera aí gente Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Adivar Vanilda Aparecida Boa noite Professores Artistas Fala para o Zé Que eu estou esperando Os causos de hoje Oh meu Deus do céu Pessoal Que é uma historinha Zé Enfim Fátima Maria Val Faz propaganda Do seu canal Para quem está chegando Você se esqueceu Oi gente Vão lá no canal Da Val Prazeres Pintura Se inscrevam lá também Olha Ela também Pinta Ela pinta Pinta rosas Pinta frutas Vão lá conhecer O canal Val Prazeres Pinturas Que está ao vivo Toda quarta Oito horas da noite Sexta-feira também Oito horas da noite Tá Pronto Falei Obrigada Que cheiro de destacar Olha Está funcionando de novo Gente Isso Terezinha Rodrigues Cardoso Boa noite casal Estou encantada Com essa paisagem Essas nuvens Estão Um escândalo De lindas Parabéns Zé Destaca esses outros aqui Obrigada Eu estava clicando Achando que estava destacando Destaca É Não estava Mas agora vai estar Laureano Rodrigues Neto Boa noite Zé Ibala A todos da live Olha gente Agora Eu tenho que olhar aqui Porque Esse paramotor aqui Ele não é um paramotor qualquer Eu tenho que fazer igual O que a pessoa Me encomendou Quando você estiver ao vivo Eu vou ver se já tem lá No teu Ivani Cleusa Lima Duarte Zé Depois das referências Dos pincéis para nós Aí tem Tem o Está faltando botar O link No vídeo Zé Não deixe Não pode esquecer Da loja virtual Para comprar os pincéis Tem a coleção Completa Gente Para pintura em porcelana Pintura em tela Pintura em tecido Pintura em madeira Olha gente Eu vou falar O que eu posso falar Já se com certeza É que eu vi pincel aqui Que eu nunca tinha visto Por exemplo Como eu falei Os pincéis que são Já com cara de gasto É o pincel Que mais os pintores gostam de usar São pincéis Aqueles pincéis Que já está curtinho Assim Macio E eles tem aqui já Eu adoro esse pincel Eu adorei isso daqui Acho que vai ser O que mais vou usar Então Esse aqui Eu já garanto Para vocês Que é bom Acho que eu vou fazer um vídeo Só mostrando os pincéis Para vocês Esse daqui Passando os dedos Mas eu vou mostrar Passando a mão na seda Aqui A gente vê Que está muito macio Muito perfeito demais Então Também tenho certeza Que vai ser o pincel ideal Para fazer Envolver A gente põe a tinta E põe em volta com ele Fazer aqueles aclamamentos Então Eu tenho certeza Que todos aqui Vão ser Bom Esse aqui é o pincel Que provavelmente A gente vai usar muito Para fazer As 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 florzinhas Da hortência Então tem vários tamanhos Para fazer a hortência Grande Pequinha Aqui é assim Ele é redondinho Então você colocou Já fez A forma da hortência Então Também Mas esse aqui Eu vou usar Para me falar Mas Pelo que eu estou vendo Aqui gente Eu só senti falta Aqui do pincel Que eu gosto muito E não ganhei Que é o pincel Que é luz de pena De asma Diga a gente Ganhou sim Para mim Não tem 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 Não agora Mas vem na outra Esse daqui também Está muito perfeito Maceio Então olha gente Eu vou utilizando Estes pincéis aqui E vou falando Para vocês Para que serve E A finalidade dele E se ele for bom Claro Olha lá O que eu estava fazendo Agora o negócio é ali Então eu tenho que ver Aqui é vermelho Vermelho Verde Chilesberg Ivani Santos Boa noite A Chile está dando Boa noite Para Ivani Gisele dos Santos Ferreira Boa noite A todos Val e Zé Boa noite Maria Elisa Boa noite Queridos Boa noite Águida Santos É incrível Como a paisagem Vai surgindo Pois é É Tá quase Mandei Parece foto né Deixa eu ver aqui Sada Sabe Val Prazeres Pinta muito bem Amo Obrigada Sada Amilson Gomes Boa noite Casal abençoado Zé Continue assim Não mude Os suas lives São muito alegres Quem quiser Lave De mundo Vá para outro canal Gisele dos Santos Ferreira Que paisagem linda Está parecendo O morro do Cuscoizeiro Em Amalândia interior de São Paulo Perto de Brotos Ivani Santos E como a gente faz Para concluir a doação É no cartão É no cartão É no cartão Quem tem aplicativo Também no celular Do Nubani Do Nubani Do Mercado Pago Até mesmo Do Bradesco Banco do Brasil Também consegue Ednalva Vieira Zé Futuramente Pretende participar Desse universo Da arte Também pinto Decida Deus Deus abençoe vocês Deus abençoe você Também Ednalva Começa já amanhã Hoje Vem Eu vou terminar lá Isso é correndo Vai lá Não tem pincel Vai lá Comprar pincel É Vai caçando o bison Aproveita Já passou por Mas vai Tendo o bison Perdido Maria Marlene Nesta pandemia Sem poder Vem meus netinhos Nestas lives Me ajudam A esquecer Que estamos Trancados Amo pintar Que bom Que bom né A Ivani Vá Quero doar Mas Mas quero entender Como faço Para pintar Então Clica nesse S Aí vai aparecer Deixa eu ver Aqui que vai aparecer Super stick Super chat Seja membro Você clica no super chat Clicou no super chat Aí você Aparece um Um Negocinho Tipo Um termômetro E você vai Tem a bolinha azul Aí você vai Arrastar com o dedo Até chegar Na quantidade Que você quer Ou puxar para trás Ele aparece aqui Para mim Cinco reais Mas eu posso Arrastar Essa bolinha azul Para trás E aí vai Diminuindo Sabe Para dois reais Um real E assim vai Eu adoro entender Bota um pouco Puzé Eu compro Leite no meu quarto Mas Bota um pouco Puzé Tem leite em pó Ele gosta mais Tá Aí Vou fazer aqui Para ensinar Direito Dois reais Que eu vou dar Só um doze Para o Zé Hoje Comprar e enviar Que a gente clica Aí comprar Como eu tenho O aplicativo Do mercado pago Eu só boto A minha impressão digital Aí já vai Cair Quer ver Como vai cair Olha Ela já Já deu Antes de mim A Ivani Já conseguiu Não vai cancelar O teu Não Obrigada Ivani Ele tem aqui Um verde Que Vou te dar Um excesso Eu sei Que nós Quase que Enrosquemos A roupa Na orelha De tanta felicidade Que o país Não segue É mesmo Shirley Eu vou Eu vou fazer isso A gente estava Pensando Na do maneco Estava o Pix Vou botar Botar O pessoal Dar um Um pouquinho De coisinha De moedinha Pro professor É Obrigada Deus abençoe Agora chegou a hora De café Café Com leite Com leite De nenezinho De pó De nenezinho Não é Leite em pó Leite com nenezinho Em pó Não Gostoso José Josefa Maria Albuquerque Olinda Águia de Pernambuco As nuvens Parecem reais Incríveis Maravilhosas Parabéns Vocês são top Obrigado Shirley Este pincel Grande Macio É muito Bom Para pintura Em porcelana Este aqui Vamos passar Mais Aí a minha filha Queria ter apropriado O meu pincel Não Eu não sei Que ele apropriado O meu Uma vez Castelo Pincéis Boa noite Que pintura Maravilhosa Parabéns Opa Olha aí Pincel Castelo Aproveita Gente Obrigado Gente Que vocês estarem Assistindo Nós Porque Nós estamos Pintando Aqui Feliz Nelão Graças a vocês Nelão Olha Proporcionar Felicidade Tem uma coisa Muito boa Muito precisa Mais disso Nós estamos Aqui tentando Proporcionar Felicidade Para vocês Mas para que A gente consiga Isso Nós também Deve estar Feliz E hoje Nós temos Uma razão Nós ganhamos Um presente Nelão Então De certa forma O presente É para todos Nós De certa forma Os princês Castelo Estão Sendo Uma das causas De que isso Esteja acontecendo De uma forma Bem agradável E eu Claro Que Como eu falei Eu quero Eu quero Falar a verdade Para vocês Então eu vou Usando Os pincéis E vou falando As pessoas Que estão vendo A lá Os que são bons Para pintar A pincela É porque aí Eu já vou falando As funções De cada um Por exemplo Este daqui mesmo É um pincel Que você pode Tanto fazer Um traço grosso Como um fino Porque ele tem Ele é grosso Mas ele chega A ficar super fino Muito importante Este aqui É um pincel Bom para fazer Letras Você afina De pó Que você quiser Grossar Você aperta Inclusive Depois eu vou Fazer umas letras Para vocês aí Para vocês aí Eu vou fazer Um vídeo Explicando A função De cada pincel Vou botar No canal Quer ver gente Vou fazer um negócio Vou usar o tinta preta Vou diluir um pouquinho A tinta preta Maria José Gomes Boa noite Casal maravilhoso Que pintura linda Obrigada Eu vou fugir um pouco Eu vou fugir um pouco Gente Da rota Mas eu vou falar Uma coisa Que todo mundo vai gostar Vou fazer uma coisa E vou explicar Uma coisa Que todo mundo vai gostar É que eu não resisti Porque eu vi Que esse pincel Que é o pincel Que vai dar Para fazer isso Para quem está Querendo aprender Assim na tela Mas Puxa Minha assinatura Fica fria Então vocês Peguem o pincel Que seja assim Que seja grosso E fino Aí Esse pincel Desse jeito Se vocês passarem Larizinho Ele vai fazer Um traço fino Não é? Só que aqui Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Aqui Aqui mesmo Se passar devagarinho Vai fazer um traço fino Se vocês apertarem Vai ficar grosso Então Para assinar Para assinatura Ficar bonita Você passa devagarinho Por exemplo Val Braseres Aperta Vai ficar grosso Vai ficar fina Depois Aperta de novo Fica grosso Vai ficar fina Entendeu? Aí Vocês Faz Apertando Mas na hora que sobe Sobe fino Aperta Fica grosso Na hora de subir Sobe fino Entendeu? Aperta Fica grosso Na hora de subir Sobe fininho Só consegue O pincel assim Val Prazeres Aperta Fica grosso Mas na hora Vocês fazerem O detalhe Vai firme Aí Tudo Tudo que for subindo Vai firme Na hora que for fazer Descer Desce grosso Ó Então é assim Consegue fazer Toda vez que terminar Um traço Aperta Fica assim Grosso Ó Aí dá um Tcham Na sondatura Pronto Já Já fiz a propaganda Do pincel Mas é ó É que eu vi A possibilidade De mostrar pra vocês Isso Porque eu tô com o pincel Desse jeito aqui Claro que depois Tem que pegar Ajeitar Pra continuar Afininhando Porque senão Ela vai abrindo Porque daqui a pouco Não dá mais nada Eu mesmo Só que faço isso Mas como eu ganhei Um montão Então Dá pra fazer muito Né? Olha Agora aqui Vermelho Também Inclusive Eu tenho bastante Tipo aí De Dica pra letra Pra quem gosta De letras Acho que tem O Anselmo Que é letrista E eu fui letrista Também Muito tempo letrista Já parei Deseletrista Porque eu tenho Muita dor de cabeça Esqueci o sol Eu não podia Ficar no sol Tem alguém Perguntando O nome do teu canal Carine Paulo Furtado Qual o canal Da filha do Zé Gostei do trabalho Dela Quero seguir Ela vai fazer um vídeo Ela vai fazer um vídeo Você vai fazer um Ficou lindo Maria Maria Marlene Zé Eu fiz um trabalho Em biscuit Tinha nuvens E eu usei modelo Das nuvens E a pintura Que você fez Ficou lindo E eu E eu Escutava Nossa Ficou real Nossa Ficou real Aí eu falava Assim Devo Ao generoso Zé Arantes Obrigada Maria Marlene Maria Dessina Boa noite Anselmo Nil A uma maravilhosa Aula maravilhosa E interessante Atrasado Mas cheguei Seja bem vindo Aí ó Mais um artista Que também tem canal Aqui no Youtube Nós estamos bem acompanhados É o Anselmo Que é eletrista Né? É O Anselmo Nil Vai Artes Arantes Mas está no teu nome Carina Não Escuta Artes Arantes Mas está no teu nome Cheguei Na hora Boa Letrista Presente Aqui O Anselmo Pois é Anselmo Eu vou fazer Um Ensinar o povo Vou fazer Assinatura De quadro Depois eu vou Falar mais uma Coisinha É que eu tenho Como eu falei Eu vou mostrar As funções Dos pincéis E uma das funções Desses pincéis Aqui É fazer letra Facilitar Fazer letra Lúcia Batista Estou aqui Viu Do lado Da minha cunhada Ivani Santos Estamos assistindo Pelo celular dela Porque uma Está atrapalhando A outra Agora Trabalho perfeito Parabéns Obrigada Agora Eu vou ter que pegar O pincelzinho Que eu não ganhei Ivani Santos Val Minha mãe Também está aqui Fazendo um doce E depois vai Se inscrever Também Opa Que bom Obrigada Um beijo Para sua mãe Ivani É bom Esse daqui É o pincel Que Esse daqui Eu não ganhei Ganhou Amor É que eu não te dei ainda É que veio na primeira Então Pegou de mim Enfiando o pincel na boca Na frente da câmera Está vendo Está vendo Escondendo o pincel de mim Está vendo É dos primeiros Que vieram Tem sim Depois eu te passo Ah é verdade Carline Arantes K É É E eu fui responder Os comentários Respondi com a conta do pai Mas não tem problema Eu estava lá o pai Respondendo Muito obrigada Berenice Pereira Boa noite Val e Zé Professores abençoados Direto de Irlanda Que trabalho lindo Como sempre Amo vocês Obrigada pelo carinho especial Querida Anselmo Nil Nossa A profissão Saiu de moda Mas quem sabe Faz ao vivo Ivani Santos Nossa Só artista Nessa live Dos poderosos Imagina Eu não sei se eu estou fazendo certo Quando terminar a live O Zé vai colocar o link Da Pincel Castelo Tá gente É o link da loja virtual Tem dois links Que eles mandaram Para a gente Nós vamos deixar aqui Para vocês Aí quem quiser comprar A coleção de pincel Aproveita Mas você tem o link Já Você tem o endereço da loja Era para ter colocado na hora Mas deu aquele problema na live No início Não Mas eu vou colocar aqui É assim Você vem aqui Abre uma outra Mas agora não dá Agora dá medo De nós fechar Já vai Então vamos Vamos colocar depois Mas entra na loja Tira um print da loja E coloca como foto Aqui Tira um print da loja Olha que legal Levanta um jeito De colocar hoje ainda Eu ia colocar Mas aí começou a dar problema Do som Fiquei tritito Com esse som aí Cavei Não tem tempo Olha Eu copiei o link Pelo que eu estou vendo Aqui tem bastante fio Tem um punhado Vou inverter ele Ó Coloquei aqui o link Gente Para vocês Aqui no Depois a gente coloca No vídeo mesmo Embaixo Eu coloquei aqui No chat Deixa eu ver O outro agora Será que no chat Vai aparecer Você é da loja Da loja virtual Vocês entram aí Que já Já encontra a coleção Para comprar São uns pincéis Maravilha mesmo Para pintar em tecido Daí a Val que entende Olha gente Tem mais outro pincel Aqui Esses pincéis Aqui de cabo amarelo Aquilo que a gente faz De fundão Também Está com a Acabamento Assim As cerdas Estão tão Perfeitas Vou usar Eu não usei ainda Vou usar Mas promete Claro Está tão Tem uns aqui Que eu ainda Tenho que ver Para que serve Então como é Que eu vou falar Dele Esse eu nem sei Esse daqui Também É da Tipo cabo amarelo Mais firme Um pouco Esses daqui São bons Para fazer Pintura assim Para ele Olha gente Agora vamos fazer Os detalhes Aqui Rapaz Agora preciso fazer Um traço Finíssimo Mas pelo que eu vi Aqui Tudo Quanto é coisa Que for pintar Aquilo Pelo que eu vi Aqui O pincel Castelo Tem Tem um Que é Para Ter algo Para aquilo Quero que seja Mais fino Ainda Portinho Não Isso eu consigo Com o outro Pincel Agora tem que ser Ultra fino Tá fechado Embaixo Lá embaixo Não Estou escutando O gatinho Fazer Minha 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 Hoje até que Estou dando sossego Não é Vão Olha De uma delicadeza O que que faz Isso aqui Eu podia fazer Maior Esse paramotor Aqui Mas A gente tem que Harmonizar As coisas O meu pensamento É assim Ou faz De uma forma Que aquele Item Seja componente Para complementar Toda a cena Ou então Dá um close Nele Faz com que ele Seja O componente Principal E o resto Seja um segundo plano Assim secundário Onde a gente Tem como objetivo Evidenciar Essa cena Mas Aqui A pessoa Que me comentou A tela Ele também Queria valorizar A Serra da Figueira Então aí Por essa razão Que a gente fez Menor Que é um silhueta Para poder Aparecer A Serra da Figueira E aqui A gente fez Umas nuvens Porque se não Estou explicando Que é uma questão É um É um É composição Aqui Eu fiz Essas nuvens Bastante detalhes Para que também Tenha conteúdo aqui Inclusive Vou fazer aqui Também Uma 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 nuvezinha Lá Então é assim Eu estou preocupado Em equilibrar Toda a cena Eu quero que as pessoas Olhem E tenham Uma visão Abrangente Toda bonita Toda harmoniosa Não quero que a pessoa Olhe e desvie A atenção Para cá Para lá Para cá Não quero isso Então a razão De ser pequeno É isso É essa Para que seja O conjunto todo A beleza A harmonia Seja por conta Dos itens em geral Agora Vou recapitular Se a gente Quisesse Por exemplo A pessoa que encomendou O quadro Não, eu quero Eu Eu sou Eu quero Tentar eu E lá no fundo Eu quero Que pareça O meu rosto Eu parecendo Aí Não tem jeito Eu teria que Fazer grandão Aqui E o comprimento Lá Seria comprimento Agora que não Tudo é importante Então essa razão A gente está fazendo Pequeno Pode falar Se tiver Alguma coisa Para falar Luzia Fonseca Boa noite Pessoal Que linda tela Obrigada Paulo Roberto Pacheco De Lima Boa noite A todos Boa noite Luzia Fonseca Boa noite Paulo Roberto Anselmo Niu Gostei muito Das rosas Da Ivani Santos Um show Ao vivo Vale a pena ver Já sou inscrito No canal dela É isso aí Cristiano Moraes Estou aqui Val Não esqueci Estou garrado Na live O Zé Poderia pintar Uma Peneira Ficaria lindo Peneira? O que que é? Ah Eu não sei o que que é Não Não Peneira Que eu sei Peneira De café Vou na café Não é isso? Edmar Ferreira Araújo Boa noite Que bela obra De arte Vitória Espírito Santo Brincar pra nós Que peneira é essa gente Boa noite Maria Marlene Vocês não imaginem A emoção Que estou sentindo Em poder falar direto Com esse gênio Da pintura Meu Deus 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 A única chance De eu ser quase gênio Se a minha mãe Tivesse Pusesse o meu nome De Eugênio Aí eu seria perto De ser Um gênio Ia ser o meu gênio Ansel Munir Ora boa da Castelo Lançar o pincel De pelo de lobisomem É mesmo Pois é A Milson Gomes É Você nunca fez Um tratamento Mais completo Sobre essa dor de cabeça Que você tem Nunca fiz Shirley Ivani Santos Vi que compartilhou Um vídeo meu Fiquei muito honrada Maria Marlene Eu pinto em tecido E me meto De enxerida Em tela Cacacacacho lindo Fico olhando os vídeos Várias vezes Só gratidão A vocês Só gratidão E nosso Deus Os cubram de bênção Amém Não pode elogiar demais Começou a dar muito elogio Começou a elogiar demais Já tem medo A Chico está dizendo Que ela está bem eletrista Mas ninguém entende O que ela escreve Ah Acho que ele Acho que é Paineira Paineira Eu já estava imaginando Aqui uma peneirona Zé O que é a paineira A paineira é uma árvore Muito linda Tinha uma praça Ah Que é das flor rosinha É Ivana Dias Boa noite Pessoal Boa noite Sara Carvalho Está lindo demais Muito perfeito Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Não vou fazer aqui tudo Ivani Santos Anselmo Você pinta muito bem Já estou levando Meu povo Para o seu canal Que bom Obrigada Ivani Por estar Compartilhando Nossos amigos Que eles também São maravilhosos Gente Gente do coração Eu vou fazer aqui Depois eu vou Sentar ali Banhando Segunda-feira Não sei Vou fazer mais Acabamento Gente aqui Não dá pra gente Fazer tudo aqui Porque Porque a gente tem que fazer Outras coisas O quadro Agora mesmo Tem que fazer Tem que terminar Mais os outros Quadros Então ali também Aí eu ponho tudo junto Vou terminar E eu não separei E aquele dia Eu falei que ia fazer Uma live Mas essa semana Não consegui Não consegui nada Passei mal Quase a semana inteira Hoje mesmo Ontem mesmo Estava assim Aí a A hora que começou Eu não ia nem ler Os comentários Mas a hora que começou Melhorei Melhorei Mas porque não dormiu Aí não sossegou Do lado de mim É só Quatro horas da manhã Pra mim Já tá longe De amanhecer Ainda não tô nem pensando Na possibilidade De dormir Vanim Silva Vanim Silva Zé Arante Salve cara Tu és inspiração Desde 1815 Ensinando belas obras De artes aqui no YouTube Salve Nossa Mas não Desde 1815 É Não é Não é Eu sei Vou fugir aqui do Zé Que ele é Do século Século muito passado É É fantasma Obrigado Vanim Fantasma Obrigada Fantasma É o fantasma Zé Cadê o gatinho Pretinho Então só Olha aí Atrás dos quadros Vou ficar brincando E agora Pra nós fazer os fiozinhos Ultra fino O que que nós vamos fazer Gente Nós vamos pegar Vamos diluir a tinta Bem diluída É mesmo É Shirley Boa pergunta O que? Se vai ter live Do Anselmo Amanhã Lá no Facebook Tá muito quieto Né? Ah Já tá preparando Olha Gente Vocês não deixem De pintar Se faltar material Amanhã Quinze horas Tem live Do Do Anselmo É Nós vamos tá lá Sim No Facebook Que assim O Zé vai arriscar Que é ao vivo Cheio de noção Será que vai dar certo Isso? O risco tem que ser Ultra fino Nem aparecer Quase Só que Tem tanto risquinho Vem ó Eu vou Sugerir uns risquinhos Aqui ó O risquinho nem aparece Bom E ele pega tudo Aqui na Joalice Oliveira Santos Boa noite Anselmo Nil Será uma cesta De crochê Com a Pintura De cinco flores Joalice Oliveira Boa noite Boa noite Boa noite Joinha Olha Tem que sugerir Que tem fio Porque Fazer o fio Queira né Não tem que ser Fizer grosso Daí fica Ivani Santos Eu já Acho que cancelei Minha live De final de semana Porque amanhã É dia do Anselmo Nil Bora assistir o Anselmo Chiro tinha que ter este Joinha Dançante Especial né Pois é Colorido Pois é Agora tá Joalice Oliveira Joalice Joinha Sérgio Cardoso Boa noite Zé Ival Esta obra Está um espetáculo Que Deus continue Iluminando sempre vocês Amo suas pinturas Obrigada Iraneide da Silva Boa noite Meu povo lindo Trabalho lindo Parabéns Olha Eu te tenho aqui Muito acabamentozinho Depois que tem que fazer Seca isso aqui né Antônio José Esse professor É também um mestre De arranjos Para resolver A dificuldade Essa régua Serve até Para suportar Prateleiros É verdade É verdade Sabe gente Sabe por que que as vezes Eu faço Eu quero que vocês vejam Que pintar É possível Se vocês não tem régua Se não tem Se não tem tela Pinta no meu catex Se não tem catex Pinta na parede Não deixe de pintar Pinte Paulo Roberto Está dizendo Que ele gostou Do recurso Que você usou Pode fazer um canal Só de gambiar Eu estava falando Lá no grupo Que as mulheres Todas os maridos Gostam de fazer gambiar Eu falei assim Então Vamos fazer um concurso Para ver qual é o marido Melhor de gambiar Jogo do retox Na mão de cada um Onde ele Paca A gente para Sil Barretos Meu marido se apaixonou Nessa tela Ele ama Ultraleve Paraquedas Ele já voou Num drink Asa delta Num drink Asa delta Ah que legal Sil Um abraço Para vocês Eduardo Figueiredo Que coisa linda Está ficando Esse parapente Ô Zé Você já pintou Mais alguma coisa Da minha tela Paisagem do campo Com carro de boi Está Eu estou fazendo Inclusive Eu estou Querendo fazer Nas lives Mas eu Nessa semana Não consegui fazer live Eu não consegui fazer No meio da semana Eu falei Cheio das Eu com vaca Nós vamos tirar foto Para mandar para você Todos os quadros Fazer Tem aquele um Também Do senhor Que pediu Fazer Quadro Aquela casinha Que a gente está Vindo de cima Todos eles Estão saindo Maria Luisa Chita Meu boi Meu boa noite Eu penso Do carro Meu boa noite Ao casal Querido E a todos Participantes Da live Estou assistindo E só Encantada Zé Deus abençoe Você e suas mãos Para retratar Sempre Para nós A natureza Com tanta perfeição Obrigada Maria Luisa Pelas palavras Um beijo Para você Obrigado Se o Barretos E já foi o piloto Do teste Que tinha acabado De arrumar O avião E tinha que dar Uma volta Ver se ficou bom O Cacacareleiro Louco Deus E mais E ele foi O cobaia Ai meu Deus Sorte que estava bom Antônio José Esse mestre Da gambiarra Antônio Não deixe De pintar A Shirley Sil Barreto Já estou vendo Que você vai Inspirar E pintar Uma tela De presente Para o mozão Beijo Sil É mesmo Aqui eu vou fazer Uns detalhes Aqui Eu ia fazer Até uma cor Uma árvore colorida Aqui Mas como eu falei Eu não quero Trazer toda a tensão Aqui para baixo Entendeu Porque Nós queremos Que a tensão Fique geral E que esse Para o motor Seja um complemento Assim Mas um complemento Importante Tão importante Quanto a Cacarela Eu só estou achando Que está faltando Alguma nuvem Aqui para dar um equilíbrio Claro que no céu Não existe espaço Nuvem Mas como Aqui o Zé É o Deus Da tela Então eu posso Fazer um lugar Pronto Eu posso fazer Com que o cenário Fique mais agradável Eu mando no cenário Aqui Acho que eu mando É Agora vou pegar Um outro pincel Aqui Não faz Não faz A árvore colorida Deixa Não Eu não posso Fazer uma árvore Muito colorida Não posso Não posso Pesar Traz a tensão Tudo para baixo Eu vou usar Um pincel Desses De amarelo Aqui para vir Eu acho Que nem outra nuvem Ia ficar legal Porque está tão natural O sol verdinho Aqui no canto Aqui Eu vou fazer um Só que eu não vou fazer Uma balinha aqui Eu vou fazer um Não Aqui parece uma fotografia Vagnero Teiro Assistindo a live E pintando uma tela Aqui Floral De pastromérias Então gente Vagner Tem vídeo aula Ele faz Umas lives Umas lives Não Umas vídeos Bacanas Vamos lá assistir Escola de pintura Da Fran Ai meu Deus Dia de bilhetinho De novo Atrasadíssima Ó Fran Não vai ter bilhetinho Não Que eu sei Que você Estava na pintança Olha Aqui eu só vou fazer Um Cara Eu só vou fazer Um Só uma coisinha Assim Para não dar aquela A Ivani está dizendo Que ela já compartilhou No Facebook dela Convidou o povo Para vir Obrigada Ivani Aldalemos Boa noite Fran Floriza Afonso Parabéns Estão lindas Essas nuvens Chegou mais uma pintora Aqui A Fran Da escola de pintura Da Fran É Marilene Leite Boa noite Boa noite Marilene Borrei ele A Chiga está pedindo Para você Não cobrir As nuvens Maravilhosas Não Não cobrir É É É Só para o povo Ver Que fica bonito Conovo Mas eu vou tirar Não Daqui a pouco O povo acredita Na gente Mas ela para Falar Com paz Para Falar besteira Verdade Fran Eu queria ter mais duas mãozinhas Agora a gente vai cutucando Para lá Cutucando para cá Depois que secar Eu vou fazer acabamento Mais nesse paramotor aqui Por enquanto Eu vou deixar assim Está muito molhado Vou fazer aqui Umas luzes De uns tons diferentes Com pincel fino Para a gente fazer Diferenciar um pouco mais Ficar uns detalhes pequenininhos É Porque a gente vai com o pincel Fica tudo redondinho Tudo do mesmo jeito Então a gente vai dar Umas passifadinhas Para ficar mais natural Essas árvores Para tirar essa sensação De tudo jeitadinho Redondinho Acho que Deve estarmos chegando lá Não é, Bó? Uhum Falta meia hora Eu vou fazer Mais um tipo de letra Para vocês aqui Um outro pincel Vou ensinar a vocês Fazer mais um tipo de letra Vamos dar esse acabamento Que depois É que seca Eu faço Terça-feira Eu vou cantar Causa Para vocês Hoje Eu ia contar Mas depois Como nós atrasamos No salário Que deu problema De som Eu não pude ficar Muito Perdendo tempo Perdendo tempo Não Não pude ficar Desviando Um pouco Muito Não Porque aqui A gente não perde tempo Não Parece que é tão bicho No meu ouvido O que é isso? Os caras Não 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 Você está dizendo Que as cores Da vela Da vela Não é assim As cores Da vela Não é assim Não é Escrevando o que? Vermelho Verde Amarelo Amarelo? É Vermelho Verde Amarelo Está bonito Olhando para sua foto Deixa eu ver aqui Vermelho Verde Amarelo Mas aqui não parece Amarelo Bom Pelo que eu estou vendo Aqui está Amarelo Está bem Dobrou aqui Por que você não vê Olha Eu ampliei aqui Lá no notebook Está branco Isso aí É amarelo No lugar do branco? É Mas é melhor ainda Vai ficar mais bonito ainda Aqui no notebook Você vê Está branco? Está Ficou branco ali Você vê Com quem A calça dele é camuflada Tipo Camuflada Do exército É Eu vou Eu vou trabalhar mais aqui Depois eu vou Eu vou fazendo E vou perguntando É É Esses detalhezinhos Para finalizar Pode ser depois E nem Precisa ser ao vivo Fazendo Mandando o outro Aí a gente tem tempo De perguntar Especular Né, Vandré? A gente vai Vai Amarelo mais forte Hã? Foi um amarelo mais forte O louco Mais forte que o amarelo limão Mas ele é mais claro Diga assim Mais voltado Para o Amarelo Olha ali Está branco Ó Está bom Sim Aqui em cima Amarelo também É Agora vai ter que esperar Secar Para fazer Porque eu passei A gel branca Mas eu vou deixar Mais ou menos Já Para Tem um pouquinho De verde Também É vermelho Em cima É vermelho Amarelo Verde Olha a ponta virada Não, mas o verde Eu coloquei Tá Só que é De pouco fraco Vou colocar mais Então, gente Depois eu vou fazer Esse acabamento Aqui E aí As perninhas dele Você vai botar A calça A calça Amuflada Vou colocar mais ou menos Os tons aqui Para elas sentirem Já que está ficando Depois eu vou Eu vou fazer Com mais cuidado A hora que acabar A hora que acabar A hora que secar Porque senão Vai ficar muito grosso A tinta aqui A calça dele É que nem a calça Zilda Souza Boa noite Meus artistas Preferidos Um dia vou aí Conhecer vocês E essa montanha linda Venha mesmo Vamos subir lá em cima É A chinha teve Ivani Nossa A gente fica olhando Passa até a canseira Ângela Regina Que trabalho maravilhoso Parabéns É Obrigado Que mais Que a gente poderia fazer aqui Depois eu vou Eu vou Eu vou fazer Você casa Aqui Semana que vem Está sempre Aí eu vou fazer O acabamentozinho Lá em cima Lá Pedir para a moça Para Como é que é o nome dela Eu esqueci o nome da moça Águida Para a águida Ficar observando Fazer com ela No whatsapp Daí ele vai assim 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 Né Acertar bem certinho Que é Ali é o importante Né O que é o trabalho É o Uma luz Uma intensa Aqui E esse pontinho, a gente cuidado com exagerar, o Val, então eles mandaram para você também esse pincel aqui? É, eu te mostrei Zé, eu não dei para ti porque tinha esse zoom aí, mas depois eu falo, foi da primeira vez que veio, ah, foi tão corrido e não é, não tem reanimado não, tanto de pincel que a gente ganhou e nossa senhora ó, vamos realçar um pouco as luzes, sem exagero, a gente não pode exagerar em nada e aquela música lá, o youtuber vai bloquear nós por causa daquela música, é, se tiver uma música tocando no ambiente, lembra que nós gravamos um vídeo da festa lá? Nós gravamos um vídeo da festa, tinha uma música tocando lá, os caras cantando, nem era um disco, não pudemos, você lembra disso? Me bloquearam uma vez porque tinha um manequim com, que não estava com sutiã Me bloquearam e eu não entendia porque, depois fui ver que era porque estava aparecendo uma das manequim que eu tinha tirado a roupa para vestir só o corpo da cintura para cima, pois olha, não é nem mulher, é só uma boneca uma passada que a câmera deu, pegou aquele manequim lá pronto, já ficou bloqueado nosso vídeo, conteúdo impróprio eu tinha demorou, eu tinha olhava, mas não tem nada, o que será que tem e tal que isso? tá doido mesmo agora uma doicinha aqui é o fiote mas isso daqui também, essas coisinhas aqui ai, mas tá tão linda essa grama aí, parece que você tá voando assim, tão legal esse coisinha aqui eu prefiro fazer com esse daqui, que é o pincel que eu ganhei castelo que é o castelo que ele ficou melhor tem um, tem um, olha o grudão com a belinha, belinha do gato o gato tá louquinho, né? hum hum obrigado Ivani Ivana Dias tá sorrindo Ivana Dias amanhã o Duarte vai fazer a live, né? é Duarte ou Anselmo? é o Anselmo, né? é o Anselmo que vai fazer a live agora a gente vai fazer um matinho um pouquinho diferente pra ela ficar amanhã três horas tudo jeitadinho, como se fosse mesmo então vamos assistir a live do Anselmo Oi Roberto, é Anselmo Nil, o canal coloca os horários das lives de vocês aqui gente, nos comentários convida o pessoal que tá aqui com a gente fiquem à vontade pode colocar o link do canal de vocês a gente vai variar o matinho aqui pra não ficar no seu mesmo matinho, tudo igualzinho, vai fazer ficar mais natural Dúcia Batista Dúcia Batista, minha sogrinha que eu amo, Zenaide Santos se inscreveu também ô minha filha, que bom, obrigada pessoal se inscreva no canal dos amigos aí também tudo artista, todo mundo pinta com amor foi um manequim foi um manequim ali foi aquele de costura ou foi um manequim normal mesmo? ainda se fosse um manequim bem perfeitinho com gente era feia coisas lá que nem parecia direito com gente ah, louco Anselmo Nil, Roberto Ferreira as flores que eu vou pintar amanhã acho lindas porém não sei o nome pra colocar na divulgação a live, pra divulgar a live pedir ajuda no seu zap vou lá ver Oi Beth sim, é no Youtube ela tá aqui ó, com a gente Ivani Santos você vai gostar das pinturas dela também isso aí, vamos lá no canal da Ivani Santos eu não sei se eu tô inscrito lá vou lá ver se eu não tiver eu vou me inscrever é, gente, é isso aí acho que já tá chegando no ponto aqui essas matinhas que também tem umas luzes esse daqui eu vou fazer depois vou fazer o acabamento conversando com outra pessoa vai ser melhor ele vai dando a descoordenada bem certinho nossa nossa guarda nosso 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 nossa nossa Cara, você vai fazer um vídeo de manhã? Eu vou, eu vou lá pensando, na tela que eu pintei, pintei tudo, eu vou fazer daquelas, do que tu estimula mesmo, tem bastante detalhes. Então, hoje eu já pude falar pra você desse pincelo, eu só pude falar do lequinho, que esse pincel lequinho aqui não é o lequinho, não é o que eu costumo ver. Então, esses um, eu já, já recomendo. Eu vou usar, porque agora, tanto pincel que eu ganhei, eu vou usar todos, toda a live, eu vou fazer com isso. E aí, eu vou falando. Pra isso, exceto pra isso, exceto pra aquilo. Acho que tá bom, então. Vamos pra hoje, né? Olha, gente, não acabou ainda, tem que fazer os agapamentos, esse negocinho aqui. Aqui, não sei se a pessoa quer que eu faça uns vaquinhos aqui e tal. Eu vejo uma vaquinha aqui, parece. Mas, quem manda aqui no quadro, é o senhor que recomendou, né? Então, não posso ficar colocando... Amém, Ivani. Não posso ficar agindo como se eu fosse o dono do quadro. O motoqueiro, né, Esther? Maria Luísa Chita quer um caos, o Zé está cansado, Maria Luísa. Ah, quer um caos. Vamos ver se eu acho. Vamos ver se eu lembro de um caos aqui. Pelo menos um pequenininho. De nada, Ivani. Cidantunes, boa noite, casal lindo. Chegando agora, muita dor de cabeça. Tomei remédio e acabei dormindo. Depois você assiste. É, não tem problema, não. Olha, a gente tá fazendo aqui umas luzes, que é assim, só pra tacar. E esse sol é um sol da tarde, mas não é aquele sol da tarde que já tá tudo vermelho ainda, não. É uma tarde, assim, tipo, lá pra cinco horas, né, Val? Quatro e meia com a cinco. É. Maria Aparecida, Brito, Oi, Zé, cheguei atrasada. Que beleza de paisagem. Você e a Val tem mãos abençoada. Amém. Águeda tá dizendo que tá linda a paisagem perfeita. Obrigada, Águeda. Que bom que vocês estão gostando. É. Olha, Águeda, depois eu vou fazer aqui com muita tinta. Ali vou esperar secar aquela tintinha. Daí eu vou fazer com o acampamentozinho ali. Jair da Alimole disse que está muito linda. Obrigada. Tá muito linda. Então, isso significa que vai ter que enfeiar um pouquinho pra ficar normal, né, minha gente? Pai, quanto causa de quando você comprou a jabuticaba ali. Não, é mesmo, minha filha. Tá bom, mas vai pro causa, então. Essa é boa. Vai ter uma historinha rapidinha. É, minha, lembrei de um caso aqui. Então, olha, gente. Já que tu é boa aqui mesmo, agora falta muita causa, tá? Então, eu fui na cidade, aquele vizinho, que nem era rapazinho meio novo, assim. E eu sou louco por causa de jabuticaba, gente. Nossa. Quando eu subo o pé de jabuticaba, sai do lado até pançudo. E aí, E aí, gente, eu comprei um pacote de jabuticaba, um saco, que eles vendiam em saco de papel, não se lembra, né, aqueles sacos de pão, que antigamente era de papel. Saco de papel. Era saco de papel. O cara vendeu um litro de jabuticaba pra mim naquele saco. E eu entrei dentro do ônibus, né, que eu vinha vir embora. Inclusive, eu comprei na janela do ônibus, tava dentro do ônibus. O cara passou do lado do ônibus, assim, falando, vendendo. Falei, tá aí, quero jabuticaba. Tá. Aí, pegaram, ele pegou um sacão daquele, encheu o jabuticaba e deu pra mim, né. E tá. Daí, o ônibus andando pra lá, andando pra cá, né, e acho que estourou um jabuticaba dentro do saco. E o ônibus já tava andando, já tava vindo embora. Estourou e molhou o papel. E eu, dejeita daqui, dejeita ali, daqui a pouco não tem jeito mesmo. Derreteu o papel. Especou aqui um monte de jabuticaba dentro do ônibus. Aí, e saiu, e tava de cidão, assim, o ônibus desceu a 10 jabuticaba e falou, tudo lá pra baixo. Desceu lá, pera motorista. Daqui a pouquinho, mãe. Um gurizinho lá, mãe, eu jabuticaba, mãe. Vou comer. E a mãe, não lembra, porque a mãe falou, com a depressão, e falou, ah, só. E sabe. E daí, só que nessas alturas do campeonato, o ônibus chegou na subida. Daí, a jabuticaba e voltaram pra trás. Daí, foi lá pro fundo. Daí, eu me perusei. E escutei a jabuticaba e falou na frente. Vou esperar ela voltar, mãe. Vou esperar ela voltar de novo, mãe. Daí, a hora que chegava na descida, a jabuticaba ia pra lá embaixo. Ia juntar, o ônibus subia de novo, a jabuticaba voltava pro fundo do ônibus. Daí, a jabuticaba voltava na subida, descia lá, rodava tudo, descia de mão de bolinha pra trás de novo. Oh, meu Deus do céu, não via ordem desses chegarem, que não descendo o ônibus. Fiquei ali, com vontade, de esperar também chegar, a jabuticaba de volta, ali, passar ali. Mas, teve vergonha, gente. Então, é isso, gente. Hoje, teve mais tempo. Inclusive, nessa história, eu não tinha contado, né, Val? Não. Você ia ter uma história engraçada. Sabe aqueles sucos que tem naqueles comércios bem simplesinhos? Ainda existe lugar que tem, que fica aquele suco, ué. Rodando dentro do negócio lá de vidro, o Zé. Ficou vesguinho lá em Curitiba, querendo tomar um suco vermelhinho, acho que era de morango. E o pai dele não comprou pra ele. Ele ficou frustrado. Até hoje, quando ele olha esse negócio de suco, ele lembra desse que tinha acontecido. Ai, Zé, isso é demais. É, mãe. Cadê a jabuticaba? Daqui a pouco, na volta. Se ele não pode ver suco de morango, que ele lembra desse passado. Ele saiu frustrado, emburrado. O pai dele não comprou um copinho de suco pra ele. Daqui a pouco, se começa, alguém patrocina o nosso de morango, você vai. Vai chegar aqui no morango. Olha, gente, eu não vou deixar de mostrar mais uma vez pra vocês os sucessos. Ah, eu falei que ia mostrar uma letra pra vocês aqui, né? Então, vou mostrar quem quiser interessar. Pode esperar aí. Ele só não falou pra nós se ele conseguiu pegar alguma jabuticaba, hein, gente? Não conseguiu pegar nenhuma, Zé? Eu conseguia, mas tem vergonha. Tava sentado perto da moça bonita. Aquele era lindo. Acho que eu ia fazer. A gente vai dar no meio do olho, Zé, porque se a jabuticaba rolar pra frente, rolar pra trás, não dá no nome dele. Agda, ele vai assinar o quadro. Mas não é agora, é, Zé? Não, não. Eu vou mostrar pra eles uma coisa, mas só que eu não tô achando uma superfície aqui. Eu prometi uma coisa. Você queria ver ele assinar, Agda? Atrás do que próximo ali, né? Se ela quiser, eu assino o quadro aí. Acho que eu vou assinar. Vou assinar, mas aí eu ainda vou fazer mais coisa. Mas eu vou assinar pra ela poder ver, né? Então, é uma coisa interessante pra você. Quando vocês vão assinar quadro, geralmente a gente vê as pessoas, tá aquele vermelhão. Não pode, gente. Não é assim. Aí, vocês têm que ver uma cor que vai ficar integrado na paisagem. Que vai sintonizar com a paisagem. Entendeu? Porque a paisagem que importa, a assinatura é só uma referência pra quem quiser saber, prestar atenção. Quem fez. Entendeu? Não faça com que a assinatura de vocês interfira na beleza do quadro. Eu já vi quadro bonito. De repente aquela eletrônica vermelhona, tá, 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 tá. Vermelho, não tem nada a ver. Sabe? Então, tem que ser assim. Por exemplo, vou assinar aqui. Aqui a gente pode fazer com marrom, pode fazer com preto, até. Pode fazer com verde. As cores que estão, que vão sintonizar com o quadro. Não vão fazer coisa que vai estragar. Às vezes, o quadro é bonito aí na assinatura, então, distraga. Depois, eu vou mandar ele contar de uma mão, mas vai ser na outra live. E qual? A do mamão. Ficou lá no carcadouco, ficou no meu lado, quando viu. Eu sei que cada vez que eu voltava, eu voltava menos, porque o Corizinho tava mandando ver. Olha, gente, eu fiz um marrom, mas o marrom também fica meio feio. Então, eu coloquei um pouco de amarelo nesse marrom, pra ele dar uma tonalidade que vai sintonizar com isso aqui. Aí, vocês pegam o pincelzinho, deixa a tinta bem fininha, pode ser uma tinta diluída, mas nem tanto. Então, vocês fazem uma letrinha pequena, assim, não faz grandona, não. Se vocês quiserem, se for uma arte bem grandona, se vocês precisarem de uma assinatura maior, vocês podem fazer o que eu falei. Na hora que sobe, sobe fina, a arte desce, desce grosso. Que nem a jarro de carro. A Maria Aparecida diz que quando ela comprar jabuticaba, vai lembrar de você, vai e volta. Joana Moreira está morrendo de rir da jabuticaba. A Fran, esse Zé é uma comédia. Essa live não vai dar certo, não. Zé, é funk, é forró, é brega. Eu acho que nós vamos ser mais rápidos nessa live, porque não pode ter música do Doutor Rai, esse negócio. E aqui está saindo, passando música, de todo jeito. Eu escutei fundo da groca passando, depois escutei um funk. Pois é, no começo da live não queria ter som nenhum, agora está tendo som até demais. Olha, gente, nós vamos voltar lá para o nosso outro antigo telie lá, porque lá é mais silêncio. E aqui a gente vai dar a aula de pintura, né, Val? É. Porque aqui é muito gostoso, vem na porta da praça, vem em frente à praça. Bom, gente, aqui está, olha, aqui vocês veem que a assinatura não está interferindo. Ela é complementou com esse capim. Não pode fazer uma coisa louca, grandona, vermelhona, ou então, assim, um verdão aqui, muito exagerado. Se for fazer verde, tem que ser um verde mesmo, Marilá. Enfim, cuidado com a assinatura, que a assinatura não estraga a obra. Feito isso, aí eu falei que ia fazer uma letra. Será que eu faço, Lida? Na outra live você faz. Na outra live, né, faz? É porque não tem aqui uma superfície, não tem aqui uma tábua, qualquer coisa que eu fazer, né? É. Tá bom, gente, eu vou fazer uma aula de letra para vocês. Porque eu fui letrista há muitos anos, sem fazer todas as letras. Inclusive, ele. Às vezes, a gente precisa ainda fazer, né, essas letras. É isso aí. Ficamos, então, Val? Eu só tenho que agradecer agora as pessoas que apareceram aqui, né, Val? Nós, né? Lembrando que esse quadro ainda tem detalhezinho que eu quero fazer. Mas a gente não pode fazer tudo na live, porque senão alarga. Porque se eu pegar um quadro desse aqui e começar uma live só de coisica, vai ficar sem graça a live, né? O conteúdo aqui, a pintura e tal, já tá. Aí, se eu conseguir dessa semana fazer umas lives do dia, se eu conseguir, gente, porque essa semana não consegui, eu faço. Mas vocês vão ficar notificado, né? Porque se vocês ativarem o sininho, vocês vão ser notificados, se eu marcar uma. Ai, gente, obrigada por tudo, pelo carinho, pela companhia de vocês aqui com a gente. Obrigado, gente. Vocês ficam profissionais no Alimental Grind para nós. E eu tô usando os pincéis aqui já e os que eu já usei hoje, todos aprovei muito. E eu vou colocar na próxima live, vou colocar o link da loja. Eu vou colocar, hoje não deu porque eu não estava com problema ali. Eu abri, ficou meio a boca o negócio. Vou colocar o link ali, abrindo uma janelinha, né, Val? Se eu vou fazer uma propaganda mais complexa, né? Então, é isso aí. Ficamos assim até terça-feira. Quem sabe, segunda ou amanhã. Amanhã ou... Se eu for fazer alguma coisa amanhã, se eu for fazer. Eu não vou fazer no horário, não, vai ser de noite, assim. Mas não garanto que não vai fazer. Amanhã não. Semana que vem é bem provável que eu vou fazer uma live extra, né? Amanhã não deixo, não. Então, até a próxima, gente. Até a terça. Boa noite, meus amores. Dorme com Deus. Bom domingo. A gente se encontra amanhã na live do Anselmo. Isso aí. A live do Anselmo. Amanhã.